Paulo, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Um rosto já bastante conhecido, principalmente quando a gente vai falar de doenças, né? Sobre imunização, sobre epidemiologia, sobre a saúde da nossa cidade. Hoje, pela primeira vez, eu acredito que você vai estar aqui na nossa programação falando como enfermeiro e de uma função particular. Sempre que você aparecia aqui pra conversar com a gente, era pela epidemiologia, pelo município. Você ainda faz parte do lado de funcionários do município, mas não na epidemiologia mais. E hoje a gente vem pra falar sobre um assunto muito sério, que é sobre os casos de meningite que estamos tendo no estado de Rondônia. E um dos maiores casos, o maior número de casos aqui na cidade de Rolim de Moura. A procura por vacina tá bastante alta, né? Boa tarde, Gislaine. Boa tarde a toda a população de Rolim de Moura. É bem isso, Gislaine. Eu tenho muitos anos aqui no município, atuando principalmente nas questões das vacinas. Trabalhei no município por 17 anos com vacinas. Hoje, atualmente, já há dois anos. Aí tô em rede particular, trabalhando com o mesmo assunto, vacinas. E esse momento agora, é um momento, assim, da gente reforçar, né? Esse alerta aos pais, principalmente em relação aos casos de meningite que tá ocorrendo. Porque, assim, existe vários tipos de vacina, vários tipos de meningite. Então, é sobre isso que a gente pretende conversar um pouco. Tá. Então, a gente vai começar, Paulo. O que é meningite? Quantos casos de meningite tem? Na verdade, quantos tipos de meningite é assim que eu posso falar? Isso. É, meningite é uma doença infecciosa, né? Que, em sua maioria, é uma... Que acomete o sistema nervoso central, né? Que, digamos ali, uma infecção do sistema nervoso central. Que é o nosso sistema nervoso central, a parte cerebral, e também que se estende a nossa coluna vertebral. Então, digamos assim, a infecção ocorre, né? Nesse, digamos assim, nessa parte do nosso corpo. E a meningite, ela tem ela de vários tipos. Isso mesmo, né? Existem as meningites do tipo viral, as do tipo bacteriano, também tem meningites causadas por fungos, e outros agentes ainda também causadores de meningites. Paulo, a gente tem uma das vacinas contra meningite que é oferecida pelo Sistema Único de Saúde. É contra qual delas? Então, tudo que se pode falar em termos de vacinação contra meningite, existe vacina contra cinco tipos diferentes. Que é o tipo A, C, W, Y, e também o meningococo do tipo B. Na rede pública, a gente encontra que, a partir de 2010 para cá, foi implantado no calendário vacinal das crianças, a vacina contra meningite do tipo C. Aí, hoje, tem muitas perguntas, né? Inclusive, agora, depois que temos esses casos aqui na cidade, os pais, né? Alguns ligam, perguntam, ah, eu já vacinei na rede pública, o que eu preciso fazer agora? Se tem alguma outra? Se quem já deu na rede pública, quantas tem que fazer na rede privada, né? As que a gente trabalha na rede privada, elas são, digamos assim, diferentes. Porque, assim, dessas cinco tipos de meningite que tem vacina, em duas aplicações, a gente imuniza contra esses cinco. que uma aplicação só, ela compõe quatro tipos, que é o tipo A, C, W, Y, né? E essa é um dos tipos que, numa única vacina, está aí a defesa contra essas quatro. E é uma outra aplicação, a parte, que é contra o meningococo B. Aí, algumas pessoas perguntam, digamos assim, tem a dúvida, né? De quais, tipo assim, se é viral essa vacina, contra as meningite viral ou bacteriana, ou seja, tudo que for vacina em relação a meningite é dos tipos bacterianos. Para as meningites do tipo viral, não existe vacina. Porque as meningites virais, ela, em sua maioria, ela tem uma tendência de ser as meningites dos tipos mais leves, não tão grave quanto os casos bacterianos. Então, por isso, a preocupação maior até foi desenvolvida as vacinas, né? Contra os tipos bacterianos. Ah, entendi. Então, quando fala meningite viral, aí, qual que é o tipo de tratamento se não tem a vacina, Paulo? Existe algum tipo de tratamento? Então, toda doença, principalmente as viral, né? Assim, às vezes, assim, não tem, assim, às vezes, um tratamento tão específico. O tratamento é sintomático, né? Então, tipo assim, conforme a sintomatologia do paciente, é o tratamento em cima dos sintomas. Agora, quando já vem para essa questão de bacteriano, aí, já é um outro cenário. Certo? Hoje, nós temos casos na cidade que são viral e bacteriano. Certo? Certo. Deixa eu tirar mais uma dúvida aqui. Olha, você comentou que o tipo de vacina contra meningite que nós temos através do Sistema Único de Saúde é a C. Certo? Meningite tipo C. E essa vacinação da rede particular, ela engloba também a ACWY. Então, mesmo que a pessoa, a mãe, já tenha imunizado o filho do tipo C, depois, quando ela for na rede particular, a C vai estar mais uma vez entre essa vacina de imunização que já combate as quatro vacinas. Não sei se eu estou sendo clara. tem algum problema se ela já recebeu pelo SUS a tipo C e depois receber essa tipo C junto com as outras três? Então, na verdade, é isso mesmo o raciocínio seu está correto. Esse tipo C que faz na rede pública ele está contido dentro dessa ACWY. Não tem nenhum problema, só benefício, que é isso que o calendário nos informa, o calendário SBIN, que é a Sociedade Brasileira de Humanização. Digamos que a criança, porque assim, na rede pública vai lá a partir do terceiro mês de vida, faz a primeira dose com três meses, a segunda dose com cinco meses e um ano o reforço desse tipo C. Aí a gente encontrando uma criança nessas condições que já fez até o reforço da tipo C, essa criança tem indicação para fazer uma dose do tipo ACWY. Digamos assim, vai ser mais uma vez o reforço do C e a imunização contra os outros três tipos que ela ainda não havia vacinado. Porque quando a gente procura rede particular, estou falando como mãe agora, a minha filha tem dois anos de idade, então ela já foi imunizada as três vezes contra o tipo C. Agora, buscando a dose de imunização para ela na rede particular, então ela não vai precisar de duas doses da ACWY? não. Nesse caso, ela vai tomar uma dose agora dessa ACWY e a gente vai estar agendando uma segunda dose ou melhor, um reforço dessa ACWY a partir de cinco anos dessa aplicação atual. Entendi. E a tipo B? A tipo B é uma das que não compõe nas vacinas públicas. Essa, digamos, a criança, aí vai depender da faixa etária. digamos que chega uma criança para a gente com três meses, aí ela vai tomar uma dose dessa meningobê aos três meses e outra aos cinco. E o reforço também a partir de um ano. Da mesma forma da ACWY ou só da forma C, né? Então, aí ela vai fazer essas três doses e ela não vai ter necessidade de um reforço futuro. Entendi. Vai ser só essas três doses e encerra. Agora, se chega uma criança para a gente que ela já tem um ano completo, e menor de dois em termos da meningobê, ela vai fazer as duas doses, digamos, vai fazer uma dose de meningobê no primeiro comparecimento, 60 dias ou dois meses, né? Após a primeira dose vai fazer a segunda e um ano após a segunda ela vai fazer um reforço. Agora, se uma criança que vai chegar também para a gente já tem dois anos completo, não importa a idade, acima de dois anos vai fazer somente duas doses. Vai fazer uma dose de 30 a 60 dias da primeira, vai fazer uma segunda dose sem a necessidade de um reforço futuro. Entendi. Paulinho, você comentou que a vacina contra meningite tipo C, ela foi incluída no calendário do SUS em 2010, em 2010, é isso? Isso. Em 2010. Então, nós temos várias pessoas que nunca foram imunizadas contra meningite, é isso? Geralmente, as crianças, por exemplo, que tem hoje acima de 14 anos, porque na época foi implantada em 2010, mas assim, as crianças que tinham menos de dois anos foram contempladas. Entendi. Então, hoje, digamos aí, as crianças que tem de 14 ou mais, acima dos 14, se não fez em rede particular, poucos deles vai ter uma dose dessa vacina, porque aí, depois foi implantado um reforço aos 11 anos desse tipo C, então, hoje a gente pode ter uma criança e de repente um adolescente, de 15 a 20 anos, por exemplo, que ele pode ter uma dose lá do tipo C no cartão dele, porque ele foi contemplado já aos 11 anos com esse reforço. Entendi. E se essa pessoa hoje, procurar o Sistema Único de Saúde, essa vacina está disponível ou não? Na rede pública, essa vacina, então, ela vai estar disponível somente para a faixa etária de crianças. Para crianças. Para crianças. E para o adolescente, uma dose de reforço que é aí em torno dos 11 anos. E se um adolescente, a mãe está preocupada ou um adulto está preocupado, quiser receber a dose de vacina na rede particular, onde você atende, pode ou não? Pode. Está indicado, a partir de 3 meses de idade, sem um limite final, qualquer pessoa, criança, adolescente, adulto, pode ser beneficiado com a dose da vacina. Agora, o que, digamos assim, a preocupação maior, o que mais se procura e as pessoas que têm os prejuízos maiores, é a faixa etária das crianças e até a adolescência, com questão meningite. Então, tanto é que, dificilmente, um adulto vai procurar uma vacina contra a meningite e, tampouco, também, os médicos não vão estar fazendo a indicação. Mas, porém, principalmente, se a pessoa estiver em uma área endêmica, em uma área de bastante risco, é aconselhável, também, que seja feita a vacina, mesmo sendo na fase adulta. Olha que interessante a pergunta da Noêmia. Seria a minha próxima pergunta, Noêmia. ela é moradora do bairro Boa Esperança e ela gostaria de saber se a meningite é só em crianças que pode acontecer e até qual idade a pessoa pode ser uma das vítimas aí da meningite. Lembrando também, Paulinho, que havia um caso, né, Mário, suspeito de um idoso, um idoso com a meningite. Então, pode acontecer em adulto também, é isso? E as sequelas são as mesmas? Então, pode sim, digamos assim, o público mais prejudicado com a questão das meningites, né, são as crianças, né, mas pode acometer, digamos assim, na adolescência, o número de acometimentos já é um pouco menor e na fase adulta muito menos, né, digamos assim, um número muito menor de casos, mas pode acontecer na faixa etária adulta também. até tem um fato interessante, não sei se eu posso dizer interessante, mas assim, que desperta, né, porque assim, o adulto, o adolescente, ele tem assim, uma resistência a mais por questão de meningite, até por isso que adoece menos. Até os estudos nos dizem que o adolescente, o adulto, ele pode estar albergando ali a bactéria causadora da meningite na sua via respiratória, porém, não adoece. E esse adolescente, esse adulto que estiver importando a bactéria, ele pode ser o transmissor para uma criança e a criança adoecer e até por isso que a parte da epidemiologia da doença é assim, bem difícil você identificar o caso fonte, porque geralmente o caso fonte não está doente e nem vai ficar e transmitiu. Então, isso dificulta muito saber a origem a fonte dos casos iniciais. Paulinho, onde que você atende aqui na nossa cidade hoje? Como nós falamos no início da entrevista, a procura está bastante grande, inclusive nesse momento não está tendo dose para todas as pessoas que estão procurando no laboratório onde você atende. Você tem uma sala de vacinas aqui na cidade, né? E nessa semana vai chegar mais doses. Isso. Hoje eu estou com a sala de vacinas da rede privada, em particular, no laboratório OCABE, que é aqui bem na 25 de agosto, 4830, ali próximo da Falcão. E assim, a gente tem uma lista agora, durante agora que começou os casos a ser notificados, né? Toda semana a gente recebe vacina duas vezes por semana, mas como é uma demanda que, digamos assim, fugiu da nossa realidade, a gente ainda não está conseguindo acertar o número de dose com a procura. Então, assim, hoje mesmo a gente tem vacina, recebendo vacina hoje, na terça, e na quinta-feira de novo. Então, assim, mas as vacinas geralmente agora, nessa semana, as pessoas estão ligando, a gente está fazendo a listinha, e conforme vai chegando a gente vai avisando. Então, assim, hoje a gente tem vacinas para chegar, mas se uma pessoa quiser vacinar hoje que não entrou em contato ainda, a gente não vai ter a vacina disponível. mas aí quem está entrando em contato hoje mesmo, a gente vai conseguir vacinar essas pessoas a partir de sexta-feira. Entendo. Olha, então, é na UCAB, pode ligar lá e falar que quer reservar a dose da vacina, isso? Isso. Pode passar o contato, Paulinho? Isso, geralmente, quando liga lá no laboratório, eles já reenviam direto para você. Isso, porque de repente a pessoa tem uma dúvida, quer saber alguma coisa em relação ao número de dose, se toma ou não, então já passa direto o meu WhatsApp, que é o 98441-6775, falando nesse número, já está, já fala diretamente comigo, a pessoa quiser tirar alguma dúvida, mesmo por mensagem, ou também algumas mães preferem tirar, e eu às vezes peço isso também, para tirar uma foto do cartão da criança, e eu já avalio a questão de quantas doses, qual é a situação vacinal da criança naquele momento. Certo. 8461-4141-4141, deixa eu corrigir aqui. É o mesmo. Paulinho está com o mesmo número já há 20 anos. É o mesmo número. 8441-6775. Justamente. Eu vou anotar aqui, já para poder ir passando para vocês que estão em casa também, que queiram já reservar a dose de imunização. Paulinho disse que a partir de... Quem fizer contato hoje, já a partir de sexta-feira, já consegue imunizar. Agora, Paulinho, não é uma dose barata, vamos ser sinceros aqui, não é acessível para todas as pessoas. Vocês estão oferecendo condições para que os pais possam ter essa oportunidade de imunizar os seus filhos? Sim, inclusive, conforme você falou mesmo, as vacinas, esses imunobiológicos, eles têm um valor considerável. Não é todas as pessoas que disponibilizam do valor. Só que assim, quando a gente para para pensar no benefício, se torna barato. porque assim, ninguém de nós, digamos assim, imagina-se uma situação dessa na família. Mas a gente entende que não é acessível a todos. Mas nós, no Laboratório Acabe, a gente faz a melhor forma dos pagamentos, o melhor valor que se pode encontrar com a gente. A gente tem um valor bem reduzido, porque a gente trabalha com parceria, ou seja, a pessoa vai perguntar, a gente aceita todas as formas de pagamento, a Vista, a Pix, parcela em cartão. Parcela em quantas vezes? A gente parcela até três vezes. Dependendo se a pessoa tem mais de uma criança, vai vacinar várias crianças, dependendo do que a gente conversa, a gente até consegue fazer mais parcelas. Mas o comum, o básico mesmo, a gente divide até três vezes. Aulinho, já estão pedindo aqui o seu contato. Eu sei que muita gente vai falar contigo ainda hoje. É uma preocupação muito grande. Eu gostaria que você falasse pra gente nos sintomas. Quais os sintomas que os pais devem ficar atentos? E qual o momento o pai deve estar procurando aí o profissional de saúde? Então, as meningites, digamos assim, no início, os primeiros sintomas, ele é um sintoma assim, digamos assim, inespecífico. Geralmente, quando é um caso mesmo mais leve, igual no caso das meningites virais, até é confundido com sintomas gripais, que é ali a dor de cabeça, o mal-estar, a febre, alguns casos da vômito. Então, esses são os casos. Aí, o que acontece? Nesse período agora mesmo, que a gente está em, digamos assim, tem esses casos já notificados, a cidade, digamos assim, está com surto de meningite, então, apareceu esses sintomas, já deve procurar um profissional para o atendimento. Existem, assim, alguns sintomas mais específicos da meningite, mas já é um sintoma, digamos assim, já com a evolução a mais, mas os sintomas iniciais são esses. Porque tem aquela, os sintomas, tipo assim, daquela rigidez do pescoço, dor na nuca, que daí, no caso, quando já está um pouco mais, digamos, os sintomas já estão um pouco mais avançados, a pessoa, ou mesmo a criança, ele vai ter dificuldade, ou não vai conseguir, de encostar o queixo aqui no tórax, já vai estar mais rígido. Então, isso aí já é um sinal, digamos assim, já específico da doença. Mas, até aí, então, até antes disso, os sintomas são, assim, um pouco confusos, inespecíficos. Certo. Como identificar, e para ter a certeza de que é meningite, tem algum exame específico que é feito também no laboratório? Sim. Aí, no caso, os exames, né, mais específicos, digamos, para identificar, é só mesmo a partir da hora que já está no atendimento médico, que essa colheita do material, o mais específico mesmo, é o líquor, né, que é esse líquido que corre na nossa, na nossa, digamos assim, no sistema nervoso central, né, que é acessado através ali da coluna, com a perfuração de agulha, que o médico faz a retirada desse líquido, desse líquor, né, e manda para o laboratório para análise, que é a partir daí que vai identificar se realmente é uma meningite, e também tem as formas de identificar se é uma viral, se é uma bacteriana. Certo. Paulinho, a criança deu febre, deu vômito, são sintomas parecidos com gripe, ou algum outro mal-estar, uma dor de garganta, algo assim. A criança procura o laboratório, mesmo sem fazer o exame, para saber se é a meningite ou não. Ela pode ser imunizada? Não. As vacinas, toda e qualquer vacina, a criança, ou que seja o adulto, ele precisa estar bem de saúde para ser vacinado. Então, tipo assim, a partir da hora que tem sintomas, se tem febre, dor de cabeça, qualquer que seja os sintomas assim, não é aconselhável a vacina naquele momento. Então, nesses casos, inclusive, essa semana mesmo, teve pais que levou criança para me vacinar, tinha sintomas, a gente não vacina, a gente espera melhorar. No caso mesmo, se a criança tem febre, o aconselhável é pelo menos três dias, a partir do último pico febril, para que seja realizada a vacina. Então, se não estiver bem, a gente não realiza a vacinação. Certo. A Serlei, que é do Centenário, ela está perguntando se, quando a criança é imunizada, se tem alguma reação, se pode ter alguma reação dessa vacina. Sim, todas as vacinas, independente de qual seja, ela é passiva de reação. Tem aquelas que têm, assim, uma facilidade a mais para ocorrer, os eventos adversos, que a gente chama, que são as reações, principalmente as reações local, o local da aplicação. Ali onde é inoculada, ali injetada a vacina, pode acontecer de ficar vermelho, ficar mais quente aquele local, um pouco endurecido, e até mesmo a febre corporal. Em relação a essas vacinas, essas duas meninas, são as aplicações contra a meningite, a que tem a facilidade a mais para desenvolver, assim, uma reação, é a meningo do tipo B. Essa, às vezes, algumas crianças têm reação com febre após a aplicação dessa vacina. A CWY e a B, elas são aplicadas no mesmo dia, primeira dose? Sim, pode ser administrada as duas no mesmo dia. A dona Odila, ela tem hoje mais de 60 anos de idade, e ela foi acometida a meningite com apenas um ano de idade. Ela quer saber se, mais uma vez, ela pode ter meningite. É, digamos assim, seria, assim, uma coisa muito inusitada, né? De novo, a mesma pessoa, mas é possível sim, até porque os causadores de meningite são vários, né? Então, às vezes, a pessoa é acometida por um tipo, até cria, assim, uma determinada defesa, resistência contra aquele tipo, mas ainda resta outros tipos, né? Que pode acometer essa mesma pessoa. Então, vamos repetir, Paulinho, inclusive já atendendo também a participação da Solange, que é da linha 188 em Santa Luzia do Oeste, como ocorre a transmissão da meningite por pombos. Acontece por pombos também? Não sabia. Olha, por pombos, aí eu vou ficar devendo, porque daí eu não vou saber falar se tem essa transmissão, mas aí eu não sei dizer. Mas, assim, o principal via de contaminação com a meningite é com a questão respiratória, né? Então, se caso existe essa transmissão pelos pombos, geralmente a transmissão pelo pombo é através ali dos resíduos fecais deles, né? Então, tipo assim, principalmente se fazer aquela, você inalar ali as fezes, né? Do pombo, seria, no caso, seria esse o contato, né? Mas, assim, eu não posso afirmar essa questão da transmissão pelo pombo. Assim, o meu conhecimento é o contato direto mesmo de pessoas a pessoas. Maria Jandira chegou agora, não conseguiu acompanhar a entrevista do começo, mas gostaria que você falasse um pouco mais sobre a sala de atendimento e o valor. A gente não falou sobre o valor. Vamos falar, Paulinho? Sim, a nossa sala de atendimento, Laboratório Cabe, né? Ali na 25 de agosto, 48 e 30, né? Já bem conhecido ali. Nós atendemos a parte vacinas, né? Das 8 às 11 e das 13 às 17 horas, né? Todos os dias? Todos os dias, inclusive ao sábado a gente atende também das 8 às 11. Mas, assim, geralmente a gente pede para as pessoas que faça um contato prévio antes. Agendar, né? Isso. Porque, às vezes, a gente... Nós também oferecemos o serviço domiciliar, porque tem algumas mães que têm, assim, duas crianças para ser vacinado ou tem alguma particularidade que facilita mais receber o serviço na própria residência. Então, tem a... Quando a gente não está esperando por chegar alguém, a gente sai para fazer esse tipo de serviço. Então, é muito, assim, viável, né? Que a pessoa faça uma previsão de horário, né? Com a gente para não acontecer de chegar a gente estar ausente da sala. Mas nós atendemos todos os dias. E os valores, Paulinho? Então, agora a questão de valores, a meningo ACWY, essa vacina hoje a gente está disponibilizando nos valores à vista, né? 410 reais. E na parcela, que parcelamos até 3 vezes, 430. Essa falando da ACWY, né? À vista, 400 e... 10. E a prazo, 430. 430. E a meningo do tipo B, né? Que é um pouquinho mais, assim, puxadinha. Essa é hoje no à vista, 625. E na parcela também até 3 vezes, 650. É um preço que a gente colocou, assim, que é um dos acessíveis, né? Outros lugares que a gente sabe, né? Que é mais. É um valor maior. Não compensa sair da cidade também para ir buscar imunizantes e nós temos aqui, né? Então, Paulinho, está aí à disposição. A sala de vacina trabalhando de forma privada ali no laboratório Ocabe. E além da vacina da meningite, né, Paulinho? Você até comentou comigo que tem outras vacinas que estão disponíveis lá no cartão aqui. Até a vacina de pneumonia. Você falou sobre outra que eu não estou encontrando aqui que é importante para as pessoas acima de 50 anos de idade. Contra a herpes. A herpes, né? Então, são várias, várias vacinas que vocês disponibilizam ali no Ocabe. O calendário vacinal, tudo que tem no calendário vacinal do, desde a idade de dois meses acima, todas elas, nós trabalhamos com todas, com a exceção somente da vacina contra o COVID. As demais, até algumas que as pessoas desconhecem, igual essa que a gente acabou de falar, né? Contra a herpes, que muita gente desconhece essa vacina. É a vacina HPV para a fase adulto, né? Porque na rede pública só é oferecido até a adolescência, né? A gente trabalha, ou seja, né? Toda e qualquer vacina que é disponível, a gente temos ali para ofertar para as pessoas que procurarem. Certo. Paulinho, a pergunta que eu ia fazer, que eu vou fazer, é sobre as sequelas, né? Quais são as sequelas que a meningite pode deixar em uma pessoa? Então, as meningites, principalmente quando, nos casos, assim, para deixar sequela, as bacterianas, né? Então, assim, ela pode dar um prejuízo a nível cerebral, a pessoa deixar de ouvir, ficar surdo, ficar deficiente físico, não andar mais, ou mesmo até ficar num, digamos aí, numa fase vegetativa. E assim, como também é um número, assim, bastante desagradável, a questão da fatalidade mesmo, né? Do óbito. Então, assim, ela deixa diversas sequelas motoras, né? Digamos assim, como ela é uma doença do sistema nervoso central, tudo que está ligado ao sistema nervoso central, que, por sua maioria, o nosso corpo todo é ligado ao sistema nervoso central, todo o nosso comando sai do sistema nervoso central. Então, dependendo do que foi afetado, é o prejuízo que vai ficar a sequela. Nossa, muito triste, muito difícil mesmo. Eu acredito que a gente conseguiu aqui dar uma explicação, falar mais sobre esse assunto que vem tirando o sono de muitos pais. E, mais uma vez, quero deixar disponível o telefone do Paulinho, que é o 984-4167-75. Quem quiser, eu passo também pelo WhatsApp para você estar conversando um pouco mais com o Paulo Messias, ele que é servidor público da nossa cidade, é um grande profissional da área da saúde e agora também na rede privada, oferecendo aí vacinas contra vários tipos de doenças, inclusive meningite, tipo A, tipo B, enfim, né Paulinho? Mais uma vez, meu amigo, muito obrigada, viu, por estar auxiliando a gente, levando a informação até as pessoas de casa, estamos à disposição sempre que você precisar também e vamos juntos aí combater essas doenças, né? Isso. E eu que quero aqui externar meus agradecimentos a você, o Mário, toda a equipe aqui da TV, por mais uma vez, mais esse convite, né? E dizer para a nossa população e que a gente está ali de portas abertas, também pelos contatos telefônicos, WhatsApp, qualquer dúvida que tiver em relação às vacinas, digamos, em questão de horários, acesso, né? Inclusive, eu não falei aqui, mas além desses acessos domiciliar que a gente leva até as pessoas também com atendimento vacina, a gente também está levando esse acesso para as cidades vizinhas, inclusive aí quem é de alta floresta, nesse próximo sábado estaremos em alta floresta fazendo vacinação, enfim, o que a pessoa tiver de necessidade em relação às vacinas, pode estar nos procurando que estaremos ali de portas abertas com alegria para atender.